Cruzeiro! 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 O Cruzeiro marcou 128 gols em 66 jogos este ano. Ao todo, 26 jogadores diferentes balançaram as redes adversárias. Mas um deles merece destaque. Na partida contra o Fluminense, ele perdeu um pênalti, mas se redimiu fazendo um golaço. O Wellington Paulista, também conhecido como o Eligol, é o maior artilheiro do Cruzeiro na temporada. Com 24 gols. Quase que um objetivo cumprido, né? Porque quando eu cheguei no Cruzeiro, logicamente que a gente busca a artilharia da equipe, né? Logo depois a artilharia do campeonato, dos campeonatos que disputam, né? Estou em disputa ainda pela artilharia do campeonato brasileiro, né? Já passei o Kleber na artilharia do time, né? Estou feliz por isso. Ele também é o principal goleador da Raposa no campeonato brasileiro. Com os pés e a cabeça, ele já marcou 12 vezes. E espera marcar mais. Estamos em busca disso. Lógico que está difícil, né? Aqueles jogos que passam, o Tardelli e o Adriano estão se distanciando um pouquinho mais, estão fazendo gol todo o jogo. Eu estou fazendo o meu, eles fazem um deles também. Então, está assim a briga. Eu preciso começar a fazer dois, três gols no jogo, né? Então, procurar agora contra o Sport, tentar fazer gols e tentar ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível para a gente poder vencer e eu poder alcançar meu investimento pessoal também. Who's that? Who's that? Who's that?